Oi gente, eu sou a Patrícia Davidson Hayat, nutricionista funcional. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco do que é nutrição funcional. Muitas pessoas têm dúvida, acham que a nutrição funcional é aplicação de alimentos funcionais. Esses alimentos que a gente ouve, gengibre, hibisco, espirulina, goji berry, maca, na vida das pessoas. A nutrição funcional não é isso. A nutrição funcional, na verdade, é um olhar diferente sobre a pessoa que está buscando um aconselhamento nutricional. Então, normalmente a gente pensa que as pessoas que vão ao nutricionista querem emagrecer. Isso não é uma verdade. Na verdade, as pessoas podem estar querendo emagrecer, mas junto com essa necessidade de emagrecer, tem uma série de outros sinais e sintomas que essas pessoas podem estar apresentando. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela pode ter enxaqueca no período pré-menstrual, ela pode ter uma TPM bem intensa, ela pode ter dificuldade de ir ao banheiro, ela pode não estar conseguindo dormir direito, ela pode ter muitos gases, ela pode ter dificuldade na concentração. Então, quando ela chega numa consulta na nutricionista funcional, a gente vai levar em consideração todos esses aspectos. Então, na nutrição funcional não existe uma dieta para a perda de peso. Existe uma alimentação própria para aquela pessoa que veio ao consultório, que é cheia de todas essas outras nuances e aspectos importantes para a gente também tratar junto com a perda de peso. Na verdade, muitas vezes, um mesmo alimento ou um grupo de alimentos pode ser o causador de todos esses sintomas, inclusive da dificuldade de perder peso. Vamos supor, um alimento que é bom para mim pode não ser bom para uma pessoa que me procura, por exemplo. Vamos pegar um exemplo do leite ou de um queijo. Para mim, Patrícia, isso não me faz bem. Eu tenho espinha, eu não durmo bem, eu tenho sinusite, eu tenho problemas de garganta com recorrência. Para uma outra pessoa, talvez esse seja um alimento que não precisa ser tirado do cardápio. A nutricionista funcional é aquela que vai avaliar quais são os melhores alimentos para serem consumidos no cardápio de cada pessoa, de acordo com esses sintomas que a pessoa traz durante a consulta. Então, a alimentação passa a ser altamente personalizada para cada um. Porque eu vou tratar justamente os sinais e sintomas e não apenas o emagrecimento. Na nutrição funcional, por exemplo, a gente não vai levar em consideração caloria, porções, a gente não conta pontos, a gente não segue o que existe numa dieta tradicional. A gente propõe uma alimentação que, na verdade, é para a vida. É alimentação que é boa para cada um de nós, de acordo com quem a gente é. Existem exames que podem nos guiar de maneira mais adequada para identificar quais são esses alimentos bons e ruins. E eu uso na minha clínica esses exames porque eles são rastreadores maravilhosos do caminho ideal de tratamento para cada pessoa que me procura. Mas eu também, através de sinais e sintomas, como os mencionados anteriormente, eu posso ter uma ideia do que faz bem e ruim para cada um. Mas com o exame eu acabo sendo ainda mais específica, ainda mais focada. Quando eu tiro esses alimentos do cardápio dos meus clientes, eu tenho uma melhora muito grande durante 30, 40 dias ou até 60 dias de exclusão de determinados alimentos. E as pessoas voltam aqui não somente mais magras, mas também com a pele melhor, com a qualidade do sono melhor, com a digestão perfeita. Por quê? Não adianta eu indicar só bons alimentos. Eu tenho que garantir que todo o trajeto que esse alimento, ou que esse nutriente do alimento que eu consumir, que ele realmente exerça a função onde ele deve, que é dentro da minha célula. Então, para que um alimento chegue lá na minha célula e exerça a função, eu preciso digerir ele bem, eu preciso processar ele bem, eu preciso distribuir aquilo na minha circulação, eu preciso ter um metabolismo de fígado muito bom, e eu preciso ter eliminação daquele resíduo alimentar no final das contas. Então, a nutrição funcional, ela também vai organizar todas essas etapas para que elas aconteçam da melhor forma possível, para que o bom alimento também garanta um bom resultado final. Então é isso, gente. Sigam a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso blog e não deixem de se cadastrar no nosso endereço aqui acima. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!